Sobre os meus cachorros que eu adotei, eu fiquei muito, muito magoada, muito chateada com o pessoal lá da Toca do Bicho, porque foi combinado. Eu adotei eles poucos dias antes da pandemia, e aí veio a pandemia e eu fiquei sozinha em casa e aguentei três meses de limpar tudo. Eles foram destruindo, enfim, normal, cachorro pequeno. E eu não estava aguentando minhas costas, não estava aguentando, deu um jeito nas costas e tudo. E ia para a casa do meu primo, um amigo meu que é praticamente meu irmão. E o pessoal da Toca do Bicho não deixou eu levar, eu mandar. Estou muito nervosa, fiquei muito, muito chateada com isso. Aí eles falaram que tudo bem, que poderia ter até áudio aqui. Eu tenho provas para dizer, para mostrar para vocês. E eles falaram lá um tempo, eles ficariam lá um tempo com a mãe deles, com os irmãozinhos, e que depois eles voltariam para cá, porque a minha intenção era depois da pandemia poder voltar, porque aí eu posso passear com eles e posso ter uma vida normal, porque estava muito difícil para mim, trancada em casa. E aí eles fazem isso, botam para adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Eu fiquei muito, 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 muito chateada. Eu tenho muita saudade deles, eu não abandonei eles, ela falou que ia me ajudar. E realmente é muito chato isso, muito chato. Obrigado. Obrigado.